Olá meus amigos tudo bem bem-vindos ao canal. Aqui ó hoje é quinta-feira que dia hoje amulha? O que Deus preparou para nós hoje de manhã cedo? Vamos falar o que tem aqui na mesa hoje ó tostada, plátanos, huevos revoltos, pizza, coffee, I don't drink coffee, I drink, iogurte, suco de uvas, almond milk, vanilla flavor. Gente olha o tamanho dos bichão. O indolfo morre de medo. Olha o indolfo que vai te pegar. Olha o bichão vai te pegar. Ai meu Deus do céu. Ei lindolfo. Ai lindolfo. Ai lindolfo. Ai que bicho nervoso meu Deus. Ai ai ai. Vai. Vamos para lá. Vamos. Vai. Então pessoal agora já estamos aí no horário do almoço. Olha só. Olha só. Esse é um guacamole dulce. Olha que lindo que está o prato aqui hoje. E a gente continua o dia. Estamos agora na hora do almoço e vamos ver o que a gente vai arrumar na parte da tarde. E agora aqui pessoal. Estamos fazendo um lanchinho da noite aqui agora. Um sanduichinho. bem gostosinho. Aí tem essas. Apple pies aqui ó. Olha que delícia. Tem essa aqui ó. Que é uma muito gostosa com uma castanha. E um chavinho aí. Gelado. Já é quase meia noite. E se Deus quiser amanhã nós estamos saindo cedo. Então pessoal já é sexta-feira. Hoje durante o dia foi uma correria tão grande. Que eu não consegui filmar. Mas agora antes de dormir. Vou filmar para vocês. Depois eu conto. É um mistério. Sabe onde nós estamos? Estamos em Naples. Naples. Bem longe. Do nosso destino inicial. E do nosso destino final. Né. Que a gente estava indo. Estava vindo de Orlando para Miami. E de Miami nós íamos para o Brasil. Mas. Por alguns motivos aí. Algumas cargas de águas. Nós estamos aqui em. Naples. E olha o horário. O hotel aqui é bonitinho. A Mrs. Kayla está ali. O Mr. Lindolfo. Oh Lindolfo. Oh seu coisinho. E aí. Olha que bacaninha o hotelzinho aí. Que Deus preparou para nós descansarmos essa noite. Vamos dormir igual uma pedra. E acordar bem dispostos. Então talão pessoal. Até a manhã de manhã. E aqui nós temos um tipo de relógio né. Que que tá. Uma espécie de um cachorro de olho biônico. Alguma coisa assim. Os olhos do Lindolfo. Refletem. Com o negócio. Aqui tem um negócio nessas camas. Aqui nos Estados Unidos. Que eu quero descobrir. Eu gosto muito. Acho lindo. Eu detesto. Vai dormir só duas pessoas aqui na cama. Se bem que a cama é grande pra caramba. Cabe cinco. Cabe cinco. Mas aí ó. Tem cinco travesseiros e só vai dormir duas pessoas. É pra enfeitar amor? Pra enfeitar? É. Fica bonito. Olha que chique. Eu acho que isso aí só dá trabalho na noite. Na hora de você ter que jogar o travesseiro no chão. Ou alguma coisa. É que você dorme com o pescoço. Você abraça um com os braços. E abraça outro com as pernas. Até agora eu não entendi essa moda. Eu durmo só com o travesseiro. Não quero abraçar o travesseiro. Não quero botar o travesseiro nas pernas. Mas... Então pessoal. Já chegamos agora aqui no Brasil. Né? E agora estamos aí pra fazer a nossa conexão pra Santa Catarina. E o que que acontece pessoal? Estamos aqui no Pizza Hut. Numa super promoção aqui. Come ilimitado por R$ 29,90. Foi pessoal. Dá uma olhada aqui no prato aqui. De salada. E essa ali é a pizza brasileira, né? Pizza Hut. Moda brasileira. E vem bastante. Você pode pegar a salada ali à vontade. Pizza, macarronada. Dá uma olhada lá no menu lá. Vou mostrar lá no buffet lá. Vou mostrar pra vocês. E aí, amor. Como que tá essa sobremesa? Hummm. Deve tá gostosa. E aí, amor. Como que tá essa sobremesa? Essa sobremesa à vontade. Pizza de brigadeiro. Tá gostosa? Então, pessoal. Chegamos agora em casa. E esse aqui. Já estamos no Brasil. São e salvos. Pela misericórdia de Deus. E agora eu vou mostrar pra vocês aqui. O que que Deus preparou pra nós jantar. E essa aí vai ser a última refeição nossa do vídeo. E nesse vídeo a gente só mostrou comida. Vamos mostrar mais comida aí pra vocês. Olha a Rebeca ali, ó. Rebeca. E olha o lindolfo. Olha a pizza. Olha a Joana. Fala alguma coisa, irmã Marta, aí no vídeo. Ah, eu tô muito feliz que Deus guardou. Meu filho e minha nora. Meu cachorrinho. Trouxe em paz. Guardou na ida, na permanência e trouxe em paz. Tô muito feliz. Graças a Deus que teve as lutas. Mas as vitórias chegou. Chegou junto. Amém. E você, Joana? Quer falar alguma coisa pro pessoal do Brasil, dos Estados Unidos? Agora a gente tá com um canal. Estamos com um inscrito da Colômbia, Peru, Paraguai. E a Argentina acho que deve ter também. Acho que eu vou ficar deixada essa vez. Obrigada. Então tá bom pessoal. Nós viemos aqui não pra falar. Viemos aqui pra nós comer. Fica com Deus. Deus abençoe e a paz de Deus. Tchau. Tchau.